Direto do grande garanhão Vintage Brian, um dos maiores produtores da história do quarto milho de vaquejada. Vintage Brian, um filho direto de Blazing Brian, super produtor de vaquejada e também um top 10 do ranking ABQM de produtores em vaquejada. Vintage Brian, além de ser filho do Blazing Brian, ele também é um grande produtor. Entre seus filhos de destaque, encontramos a triples campeã brasileira Lena Santana. Encontramos também o grande campeão de vaquejada e recentemente desaparecido, Pepe Brian Barr. Um grande campeão nas pistas e também já se comprovando cada dia como um grande produtor. Na linha materna, a Hillary Brian é filha direta de uma matriz, filho do garanhão, é o Diego Rujo HJG. É o Diego Rujo que possui uma das genéticas mais consolidadas da vaquejada, pois é filho de Dom Diego Barros, cobrindo a incrível Pezeta Rujo. Um dos acasalamentos mais comprovados da história da vaquejada.